Saudações a todos. O meu nome é Theomina Ferro, faço parte da Associação FACE e eu defendo o trabalho digno para todos os trabalhadores do saneamento, pagos e não pagos, pois estes carecem de assistência médica, segurança, EPI, EPC, entre outros, pois através destes poderão ter maior produtividade e segurança no trabalho.